Ai, gente, eu agora sou main de Jake, tá? Essa gostosona. Eu vou colocar um bolinho pra nós, pra farmar a ponta, pra ajudar o Gabriel a liberar mais perks. Amor. Bolinho de pontos. Não dá mais pra eu colocar, eu podia colocar também. Bolinho? Na próxima partida a gente coloca mais. Tem dois killers do jogo que eu nunca fui contra, que eu não faço ideia como funciona. Que é a Samara e a artista. Não foi contra, nem a favor. Cara, eu queria muito ver como é que elas funcionam, porque até hoje eu não faço ideia. Tipo assim, eu sei o que elas fazem, eu só não joguei contra elas. Você sabe como é que é? Sim, mas não. Mas sim. Mas talvez não. Gata, tem um joguinho que chama Midnight Ghost Hunt, você já viu? E os inscritos estão pedindo pra gente jogar ele, sim. Parece muito bom. Sim, só que eu não entendi direito. Ele é tipo um prop night com Dead by the Light? É, sim. É uma equipe de fantasmas. E esses fantasmas, eles se, tipo assim, tem que esconder na primeira metade do jogo. E tem uma equipe de caçadores de fantasmas. Essa equipe aí tem que ir caçando eles. Só que quando dá meia noite, inverte o papel. Os fantasmas se libertam e atacam os caçadores, entendeu? As duas equipes são pessoas. Ah, é PVP. É PVP. Ai, meu Deus. Ah, não, gente. Pô, parece ser muito foda. Dá pros fantasmas, tipo assim, ir no... E, tipo, se escondendo dentro dos objetos. Caraca. Ah, é tipo o prop night. Que você vira a cadeira. Tipo o prop night. Isso. O Gabriel tá dando um eco fodido no seu headset. É. Ixi. Do nada. Diminui o seu... Diminui o seu... O volume do seu headset, eu acho. Porque aí vai parar de pegar o... Tem que fazer isso no Discord, né? É, a culpa é do Discord, gente. Ah, velho. Não tem o que fazer. Discord, né? Eu só não sei onde que eu faço isso. Peraí. Ah, gata. Depois você faz isso. Vai começar a partida agora. Eu queria fechar o Discord e abrir de novo. Que música bizarra é essa? Gente, é a Samara? Talvez. Eu nunca tinha escutado essa música bizarra no começo da partida. Tem que deixar a música mais baixa pra não sair no microfone. Ah, é o Bubba! É o Bubba! É o Bubba! É? É Bubinha! É o Bubinha! Oh! Eu tô vendo aí de longe aqui. Gente, é o Bubinha! E ele já tá comigo. Quer dizer, eu escapei, eu escapei. Ele tem ruína. Acabei de fazer um totem aí. Eu tô vendo ele já. Gabriel. Eu espero que ele não tenham me visto. Você tá contra o pior killer desse jogo. O pior. O killer hitkill. Nossa. É, o famoso Bubba. O pânico também não é... Mas o Leatherface é mais fácil de usar a skill dele. É tipo, muito mais fácil de ser babaca com ele. É, sim. Geralmente a galera que usa o Bubba, tipo, é bem babaquinha. Porque ele usa a Serra e a Serra é hitkill. E ela é bem rápida, tipo assim. Ela dura bastante também. Opa! Ó, ele me perdeu. Então, paz e amor. Ele tá vindo pra mim. Boa sorte, gatinhas. Ah, ele acabou de chegar aqui. Boa sorte, o Ferenda. É verdade, Gabriel. Você ainda é o Ferenda, putz. E aí, o gerador pertinho do Gabriel, não é? Aham. Nossa, que delícia. Esse gerador que tá aqui, tá também bem perto de terminar. Sim, é o que eu tava fazendo. Não, não sei se é o que você tava fazendo. O que eu tava fazendo. Ah, tá. Que delícia, porque eu sou dois. Os dois são fáceis, tão rápido de terminar. Eu vou no... Ah, é porque ele tem ruína. Eu vou pegar também. É não, ferrou tudo. Nossa. Ai. O gerador volta todo com o de ruína. Ruína volta o gerador, tá, Gabriel? Você parou de fazer o gerador. Nossa. É. Ah, ele me achou. Merda, 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 merda. Tô terminando um aqui. Gente, ele vai me pegar, 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 ele vai me pegar. Gabriel, eu vou só terminar também e tô indo pra você. Ô, Rafa, se você quiser ir no Gabriel também? Tô indo. Ô, gata. Vai ter umas caveirinhas pela fase, que são os totens. Ele tá indo no Gabriel. Se você encontrar umas caveiras pegando fogo, desfaz elas, viu? Eu tenho que desfazer. É. Ah, tá, você sabe isso. É porque ruína fica nessas totens, nessas caveirinhas. Só pra você saber. Tá. Achei a ruína dele. Achei a ruína dele. Oi. Ele achou que tava no Gabriel. Ele tá defendendo a ruína, ele tá defendendo a ruína. Ah. Bom. Ah, você que levou o hit tá perto da ruína? Aham, sim. Hum, hum, cadê a ruína? Ele tá na casa aí. Eu tô procurando a ruína, mas eu acho eu não. Gente, se ele me pegar, eu acho que ele me campa. Porque eu fui, eu admito, eu fiz feedback pra ele. Eu não aguentei, eu não aguentei, foi mais forte que eu. Gente, cadê a ruína? Eu saí de perto dele que eu tô. Achei. Túlio, não vem pra cá, pelo amor de Deus. Eu tô fazendo ruim. Não, tô indo não, tô indo não, tô indo não. Ele tá voltando, Iago, ele tá voltando. Ele sabe quem tá na ruína. Ele tá muito... Agora eu vou ir pra ruína dele. Eu não sou otário. Tá. Tô terminando um gerador aqui. Ele tá perseguindo. Bruxa. Ele vai me pegar? Não sei. Ai, ah, pula, 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 pula. Isso, obrigado. Eu tô desfazendo a ruína dele. Nossa, realmente, o gerador voltou todo. Que raiva. Nossa, ai. Gente, ruína vai cair. Vai ficar trigêmeo. 3, 2, 1, ruína caiu agora. Ai, obrigado. Nossa, caiu junto. Ele tá ruim, não, ele tá comigo ainda. Ai, eu junto com o gerador, vai pra lá, Iago. Eu tô no gerador safado aqui também. Ah, não, ele quer o delivery dele mesmo. Nossa, ele quer muito. Pelo amor de Deus. Gente, ele quer lamber o Iago a todo custo, né? Gata, calma que agora sem ruína a gente consegue. Assim, né? Olha a pessoa geradora. Ele tá vindo pra mim. Ele veio... Quebrar o gerador. Eu tava... Vai ficar aqui, gente. Vai fora, eu tô quieto. Ai, vai me pegar, vai me pegar. Eu tô com uma perk que faz eu fazer gerador mais rápido quando eu tô machucado. Então, eu tô fazendo gerador rapidinho. Nossa senhora. E eu tô aqui com o Túlio. Oi, gata, tudo bom? Foca em fazer gerador. Quando os meninos tiver no gancho, a gente pega os meninos. É, eu tô recuperado no chão, sabe? Mas assim... Eu tô do ladinho do Gabriel e ele me viu, minha. É, então. Aí não vai dar... Nossa, direto eu já fui pro... Ah não, eu já tinha ido pro gancho, sim. Gata. Tá vindo aqui. Corre. Não voltou. Corre. Não voltou pro CZ. Corre. Passa, vem cá. Tô indo. Meu Deus, a gente tá indo pro mesmo lugar. Gabriel, corre. Quer que te cura aqui? Ah, ele vai... Ele quer pegar o Gabriel. No, que merda. Ai, Gabriel, foi mal. Ah, é. Eu me fodi. Nossa, velho, eu fiz... Nossa, Gabriel, foi mal. Tranquilo. Eu fiz... Túlio, tem uns meds heal aqui, Túlio. Tem o quê? Aqui, perto desses... Desses paredes quebrados. Não, 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 mas eu ficar... Eu droopei um medkit onde eu morri também. Eu ficar machucado vai... É melhor, gata. Eu ficar machucado é melhor. Porque eu faço gerador mais rápido. Ok. Eu vou fazer gerador onde tem pallet. Vamos lá. Eu posso ser burrona, tá, gente? Aí ele já viu. Ele tá com você, Túlio. Obrigado. Aham. Eu vou tentar dar uma lupada nele. Tem gerador aqui, ah. Eu tô indo aí. Pode diminuir um pouco. Nu? Nu? Nossa, Gabriel. Gabriel ficou com Deus. Gabriel foi mesmo. Deixa eu falar. Ele morreu, porque é muito... Foi pro céu. Oi, meu microfone tá melhor. Tá. Tá. Bora, Ia. Gente, ele me perdeu. Cuidado, viu? Ele me perdeu. Achei ele, Túlio. Não, não quero, não quero. Tem gatinho, Rafa. Se ele estiver vindo pra cá, eu vou saber. Beleza, eu tenho gatinho. Gente, ele me perdeu, tá? Ele não tá comigo. Ele vai terminar a gente em... Eu tô na igreja. 3, 2, 1. Nu? Eu, puro. Gente, desculpa. Toda vez que eu agora falo isso, eu lembro da Tuluana. Ele tá comigo. Merda. Eu vou morrer. Vamos abrir, Iago. Vamos abrir, vamos abasar, Iago. Não! Não! Por favorzinho, eu não fui pro gancho. Também não. Por favorzinho, tenta me salvar. Não, se ele ficar me camperando, tudo bem. Mas se eu não... Se eu não... Eu vou deixar 9 e 9. E, ah, você quer ir lá. Não, tem que ser eu, né? É, você não foi pro gancho, né? Eu vou deixar 9 e 9 e vou lá. Ele vai ficar acampando. Não vai, não vai. Ele vai tá acampando. Ele tá indo pro cêsseco. Foge, ele tá indo pro cêsseco. Fudeu. Abre e foge, que ele tá indo pro cêsseco. Pode ir, pode ir. Eu fui burro. Eu admito que eu fui muito burro nesse sinal. Quer dizer, na verdade, agora... É, não, ele vai ficar acampando, gente. Ele não quer perder aqui o dele. Ele não quer perder aqui o dele. Pode ir embora. Não tem nem o que fazer. Na verdade, eu vou tentar... Pera aí. Vou tentar fugir. É, não. Enfim. Fiquei com Deus. Beijos. Mas, gatas, pensa pelo lado positivo. A gente conseguiu empatar uma partida contra o Bubba. Ele barro. Tipo, caraca, velho. Que surto de partida. Ela deu muito certo no final. Assim, muito certo. É forçar um pouquinho a barra, mas... Ah, deu. Não, deu. Quer ver? Eu acho que eu nem perdi. Negócio? Quer ver? Eu acho. É o game mais um. Ah, gente. Tá tudo certo. O game mais um. É o game mais um. É o game mais um. Tchau, tchau.